News, News. Agora, as principais informações do Estado do Pará, do Brasil e do mundo. News. Momento importante, aniversário de Belém, 408 anos da nossa capital, e poder estar aqui no Mosqueiro, nessa ilha maravilhosa, entregando ruas urbanizadas aqui na Baía do Sol, ampliando os investimentos e avançando na infraestrutura, chegando a 29 quilômetros de ruas asfaltadas só aqui no distrito do Mosqueiro, e na certeza que nós faremos cada vez mais por Belém, pelo Pará, e particularmente por Mosqueiro. A informação atualizada em aprovínciadopará.com.br. Aqui, você fica bem informado. A qualquer momento, mais News.